Mais um episódio de Embaixador no Comando, pensado em você, entregador. Hoje eu vou te contar como manter uma pilotagem segura, evitando os famosos pontos cegos. Quem pilota todo dia sabe quantos pontos cegos podem ser perigosos. Vou te ajudar a colocar em prática aquela regrinha que é básica, mas faz uma baita diferença no trânsito. Ver e ser visto. Você tem que entender que o carro tem vários pontos cegos, como a coluna A, coluna B e coluna C. Fora isso, o motorista ainda tem três espelhos retrovisores e, na maioria das vezes, ele pode não estar te vendo. A gente tem que prestar muita atenção, porque essa coluna, tanto a A quanto a B, imagina num cruzamento, o carro parou, olhou para o lado, dependendo do cruzamento, totalmente 90 graus ou a rua um pouco torta, pode esconder totalmente uma motocicleta, um ciclista ou até um pedestre. Você tem que prestar atenção como você se aproxima do automóvel. Nesse ponto, eu não estou enxergando o motorista do carro. Agora, se eu colocasse minha motocicleta aqui, eu estou enxergando. Isso quer dizer que ele também está me vendo e eu vou ter muito mais segurança. Então, se você está de carro, parou, olha, olha de novo, leva o corpo para frente, busca uma visão maior, não saia de uma vez. A mesma coisa acontece nessa coluna, na coluna B. E dependendo da posição do cruzamento, você vir muito na lateral também é perigoso. Sempre se coloque num campo de visão melhor para o motorista, porque se você ver, você também pode ser visto. Toma cuidado também para você se colocar no campo de visão do retrovisor central, do para-brisa. Se você estiver um pouquinho deslocado, você está no ponto cego da coluna C. Não aparece nem no retrovisor lateral, nem no retrovisor central. Então, fica bem atrás do carro, melhora esse campo de visão. E se o carro já tem vários pontos cegos, imagina o caminhão. Esse é o campo de visão do motorista do caminhão, já com os retrovisores devidamente acertados. Parece que não tem nada à sua volta, porém, observe a quantidade de veículos nos pontos cegos. Por isso, mantém o máximo de distância, principalmente se ele for fazer uma curva. Faz de conta que esse cone é a minha moto. Eu parei aqui do lado de um caminhão, na entrada de uma curva. Tem um metro de distância. Parece que eu estou seguro, mas eu estou no ponto cego do retrovisor. E ele vai fazer essa curva e olha o que pode acontecer. E para melhorar a sua visão e a segurança, mantenha os espelhos originais na posição correta e ajustado para a sua estatura. Entregador, nossas dicas não acabaram por aqui não, viu? Fique de olho nas redes da Honda. Tem muito mais Embaixador no Comando para você. Não deixe de mandar esse vídeo para os seus amigos também. Te vejo na próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.